Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula faremos mais alguns ajustes aqui nos meus gráficos e a gente vai alterar o design desses gráficos. Aqui eu estou fazendo um gráfico basicamente em tonalidades de azul, só que esses aqui que tem mais valores não estão ali todos de azul, tá? Você pode deixar com os valores coloridos, não tem problema, você pode definir valores personalizados, cores personalizadas, mas eu vou deixar aqui em tonalidades de azul. Como que eu faço isso? Seleciono o gráfico, design, alterar cores, eu vou pegar ou essa paleta de azul aqui ou essa paleta de cá, vou pegar essa mais escura, monocromática. Mesma coisa nos outros gráficos e eu vou deixá-los ali todos com essa tonalidade de azul, ok? Então isso aqui foi uma aula super rápida para você ver design do gráfico, lembrando que você poderia alterar as suas cores de todo mundo, enfim. Você pode personalizar de acordo com o que for mais conveniente, mas lembra que existem boas práticas. Se você ficar às vezes fazendo muitas e muitas coisas nos seus gráficos, a situação não fica tão interessante. Então sempre deixe-o de forma visualmente agradável, combinando com as cores da sua empresa e estude também essa parte de combinação de cores, ok? Até a próxima aula. Tchau, tchau!